Música Meu nome é Rafael Donato, tenho 31 anos, eu sou nascido e criado na comunidade do Vidigal, sou atleta profissional de futebol. Música Toda vez que retorno a esse lugar, eu me emociono, eu abraço os meus amigos de verdade, onde foram criados comigo, onde nós brincamos de pipa, jogamos bolinha de gude. E hoje, já com 31 anos de idade, estou muito satisfeito com quem eu venho construindo, com os títulos. Música Música Hoje o Vidigal tem essa proporção toda que tem, é devido ao Nós do Morro, é devido ao Rafa, que são pessoas que se disponibilizaram a chegar lá fora e falar, não, lá tem talento sim. Meu nome é Jonathan Roggensen, eu tenho 37 anos, sou nascido e criado no Morro do Vidigal, minha vida inteira foi fazendo teatro, no grupo de teatro Nós do Morro. Então, cara, morar em favela é sobreviver e resistir. E aí, dentro disso, você encontra alegria, liberdade, você encontra pureza. Só que aí você olha para essa favela aqui, cara. Aproximadamente 20 mil habitantes devem morar aqui. Quantos querem oportunidade? Todos? Música O Alassie é uma pessoa de um carisma incrível. Os olhos brilhavam, vontade de vencer, um projeto de dança muito forte. No Vidigal tem muitos talentos. E um deles sou eu. Música É um menino que vem de baixo como eu e tem tudo para desempenhar. Que bom que eu me joguei aqui, que bom que me abraçaram aqui. Sabe, quantas pessoas o Nós do Morro nos resgatou, sabe? Trouxe um novo olhar, trouxe novas referências. Essa é a potência que eu desejo ser. Ficar só na parte de, ai, tem medo, não sei, você nunca vai dar um start. E focar na luta. Isso, garoto. Boa. Isso aí. Bloqueou, responde. A criança da favela, ela nasce lutando pela vida, pela sobrevivência. Eu acho que não tem uma pessoa no Vidigal que possa dizer que foi até o Rafa e não foi bem recebida. Meu nome é Rafa Giglio, tenho 55 anos e minha provisão é professor de boxe. Hoje a maior potência do boxe do Rio de Janeiro ainda sai do Vidigal. Mas eu tenho resultados que não aparece aqui, ninguém vê que é tão maravilhoso quanto. São os meninos que poderiam estar lá na boca de fumo e saíram. Tem esposa, tem filho, tem profissão, tem trabalho. São homens de cabeça erguida na rua. Nosso forte não é formar atleta olímpico. Nosso forte é formar cidadão. Se tem o futebol, se tem a dança, se tem o teatro, se tem o boxe, e agora essa oportunidade maravilhosa que vai juntar a motivação da criança, porque a criançada está comprando a ideia, está vindo muito forte. Mais uma porta que se abre para as crianças da comunidade. Se ele quiser ser um atleta do videogame, ele tem dentro de nós do mundo. Eu acho que vai motivar muito mais, ainda mais na comunidade, onde as crianças não têm essa oportunidade, essa condição financeira de todos terem o videogame. Então você pensa, já vai ter mais um espaço para a criançada estar sonhando, estar se dedicando. Eu acredito que essa sala vem numa boa hora, vai agregar muito valor a esse projeto aqui no Vidigal. Porque o Vidigal tem muito talento e eu acredito que no videogame vai ser um sucesso.